Olá, bem-vindos ao canal Tópicos em História das Ciências. Eu sou a Rebeca. Eu sou o Jorge e nós somos historiadores das ciências. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o periódico Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. Esse é o primeiro vídeo do quadro de divulgação de fontes aqui do canal. Caso você ainda não tenha visto o nosso vídeo de apresentação do canal e queira ver para saber um pouco mais dos nossos quadros, basta clicar no card aqui em cima para vocês serem direcionados para o vídeo da apresentação. Antes de começarmos esse vídeo, é bom fazer algumas pontuações. Bom, se você viu o nosso vídeo de apresentação, você já sabe mais ou menos do que se trata esse quadro. Nós estávamos em dúvida se começaríamos o primeiro vídeo desse quadro falando um pouco sobre o que são fontes históricas e também, hoje nós vamos falar de um periódico, a gente não sabia se a gente deveria falar um pouco sobre a importância histórica de periódicos médicos. Mas o fato é que já existem vários materiais disponíveis na internet e mesmo no YouTube que abordam de maneira geral e introdutória, ou até de maneira mais específica com entrevistas, podcasts também existem, sobre fontes históricas e as diferentes tipologias, os diferentes suportes. Se vocês quiserem, no futuro, a gente pode até fazer um vídeo com essa temática, assim como com a temática dos periódicos médicos, apresentando eles num sentido mais amplo do termo e falando também sobre as especificidades desse tipo de fonte, sobretudo para a história das ciências. Nesse vídeo, nós vamos direto ao ponto. Bom, então, como o Jorge já falou, caso vocês queiram que a gente faça vídeos introdutórios sobre fontes históricas, sejam gerais ou específicas, deixem aqui nos comentários para a gente ficar sabendo sobre a demanda de vocês. Vamos ao vídeo. Entre o fim do século XIX e início do século XX, muitos periódicos médicos e científicos passaram a existir e ganhar importância no debate público acerca de temas relacionados à saúde e às ciências no Brasil. Segundo o historiador Luiz Otávio Ferreira, os periódicos podem ser considerados as primeiras instituições científicas do Brasil. O Brasil Médico ou a Gazeta Médica da Bahia são dois exemplos de periódicos importantes desse período, periódicos médicos. Nessa época, os periódicos passaram a ganhar uma tendência de especialização e também ter como característica um público mais focalizado. O Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, fundado em 1907 no Rio de Janeiro, foi e ainda é um periódico científico expoente em discussões de áreas multidisciplinares, abarcando campos como a parasitologia, a medicina tropical e a microbiologia. Ele é um exemplo de periódico especializado desse período e sua fundação, seu surgimento, não esteve ligado a uma sociedade médica ou uma faculdade, mas sim a um Instituto de Pesquisas Biomédicas, que é hoje a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Seu alcance internacional possibilitou intercâmbios entre coletivos de pesquisa, pessoas, enfim, cientistas especializados, que estavam espalhados pelo mundo todo. Se o Memórias do Instituto Oswaldo Cruz se configurou como um periódico mais científico do que médico, ou seja, menos voltado para a clínica, periódicos como os que nós mencionamos anteriormente possuíam uma estrutura baseada na tradução de textos europeus, publicação de notícias de órgãos oficiais de saúde e também na publicação de textos ensaísticos de médicos brasileiros. Em geral, os trabalhos que foram e que ainda são publicados no Memórias do Instituto Oswaldo Cruz têm relação com temas como doenças infecciosas e também com a identificação de novas doenças, micro-organismos, parasitas, insetos, etc. Muitos de seus artigos se tornaram emblemáticos por conta da sua importância histórica, como, por exemplo, uma nova doença que foi reportada pelo Dr. Carlos Chagas, tripanossomíase ou doença de Chagas, junto da descoberta de seu agente, tripanossoma cruzi, e o seu vetor, o triatomínio, comumente conhecido como barbeiro. Nesse mesmo ano, o periódico ganhou a sua primeira versão e, nela, outros trabalhos de cientistas brasileiros como Adolfo Lutz e Arthur Neiva foram publicados. Trabalhar com periódicos científicos é uma atividade fundamental para pensar, por exemplo, no desenvolvimento de controvérsias científicas. Um autor muito importante que pode ser utilizado para pensar, para discutir justamente a ciência que é produzida nesses periódicos e também em relação às controvérsias científicas é Ludwig Fleck. Em seu trabalho, Gênese e Desenvolvimento do Fato Científico, de 1935, o autor trabalha, dentre outras coisas, acerca da diferença entre a ciência que é feita nos periódicos e a ciência que é feita nos manuais. Para o autor, a ciência de periódico é feita a partir de formulações muito mais provisórias e de caráter pessoal, apesar delas, de certa forma, terem relação com problemáticas maiores e, muitas vezes, ainda abstratas que estão sendo tratadas por outras pessoas, outros coletivos de pesquisadores e cientistas, enquanto que a ciência de manual ela já comunica o resultado, o consenso acerca de uma problemática científica. Sendo assim, se pensarmos a partir dos postulados do Fleck, vamos perceber que os periódicos servem muito mais para fazer circular resultados ou proposições acerca de algum experimento científico alguma ideia e que, muitas vezes, nesses artigos, nesses textos que são veiculados por esses periódicos, até mesmo a linguagem é muito diferente da linguagem utilizada nos manuais. Por exemplo, nos periódicos, é muito comum ver expressões como penso que, tentei provar que, parece que, enquanto que, nos manuais, existe uma linguagem muito mais assertiva acerca daquilo que está sendo escrito. Por exemplo, é comum ver expressões como existe, não há dúvidas de que, algo como, enfim, dentre outras. As publicações do Memórias do Instituto Oswaldo Cruz são importantes fontes para as pessoas que querem estudar o desenvolvimento das ciências biomédicas no Brasil. No site do periódico, é possível acessar todas as edições, todos os números do periódico, da revista, desde 1909 até 2020. Os trabalhos nele publicados estão disponíveis em acesso aberto e gratuitamente. E vocês também podem acessar esses trabalhos através das plataformas Cielo e PubMed. Para nós, historiadores das ciências e historiadores de uma forma geral, existem algumas perguntas que podem e devem ser feitas a esses documentos. Essas perguntas, inclusive, nos auxiliam a recortarmos os nossos objetos de pesquisa. Algumas delas, por exemplo, são estas. Com qual problemática científica esse grupo de pesquisadores ou, enfim, os autores de tal artigo que vocês podem estar analisando estão dialogando? Quais as referências que os autores dos artigos utilizam em suas argumentações? O artigo é uma revisão bibliográfica acerca de algum tema científico ou é a exposição dos trabalhos de experimentos feitos por um determinado grupo? Assim como o Memórias, existem diversos outros periódicos científicos e médicos que são historicamente importantes. Existem outras bases de dados que são de livre acesso, como a Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. certamente muitos dos próximos vídeos aqui desse quadro do canal podem utilizar dessas bases de dados e das fontes que existem nelas para divulgar para vocês outros periódicos e revistas científicas. Bom, esperamos que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Ele foi o primeiro vídeo do nosso quadro de divulgação de fontes que a ideia é justamente apresentar fontes históricas relacionadas à história das ciências, possibilidades de pesquisa, objetos históricos, né? E como a gente está num contexto de discussão bastante ampla em periódicos médicos e biomédicos, a gente achou que seria muito interessante, até por uma questão de importância histórica e importância atual apresentar como primeiro periódico e primeira fonte ou memórias do Instituto Oswaldo Cruz que existe até hoje na Fiocruz como já mencionamos. Bom, não esqueçam de se inscrever aqui no canal para vocês não perderem nenhum conteúdo que a gente for postando. Deixem um like, ativem as notificações para vocês saberem quando tiver vídeo novo e também nos sigam nas nossas redes sociais Instagram, Twitter e por hoje é só. Então, um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até logo.